Olá, eu sou a Suzy do Styli, bem-vindo ao meu canal. Aqui eu dou dicas de moda sobre tendência, desenvolvimento de coleção, planejamento e organização, tudo o que você precisa saber para conseguir fazer uma coleção de sucesso. Fora isso, trabalho também com consultoria para empresas do setor. O vídeo de hoje é respondendo ao pedido da Gabi Lopes, que entrou em contato comigo através do meu canal do YouTube. Eu vou ler a pergunta dela. Por favor, faz um vídeo para a gente sobre croquis de moda, como criar sem um molde e que passe exatamente a ideia que queremos passar da peça no papel. Então, o que eu entendi foi isso, ela quer saber como fazer um croquis de moda, né? Passar esse modelo para o modelista da maneira mais, assim, completa para que essa peça saia do papel e se torne uma peça de verdade do jeito que ela quer. Então, Gabi, primeira coisa, eu vou te falar a definição do que é croquis e do que é ficha técnica ou desenho técnico. Isso eu procurei no Google e eu vou ler a definição para vocês rapidinho, só para a gente falar e usar os termos corretos, né? O que é um croquis de moda? Croquis é uma palavra de origem francesa, significa esboço ou rascunho. Pode ser um desenho de moda ou um esboço qualquer. Ele não quer, ele não requer muita precisão, refinamento em relação aos desenhos finalizados. E o desenho técnico ou ficha técnica, né? Qual a definição? O desenho técnico na indústria do vestuário tem grande importância na melhoria da comunicação entre as diferentes etapas de produção, principalmente entre os setores de criação e de modelagem. Os croquis são desenhos nos quais os estilistas iniciam o trabalho de criação e colocam as suas ideias. E depois disso, eles fazem o desenho técnico ou a ficha técnica, que é realmente quando está tudo resolvido, definido e pronto para ser passado para o modelista executar. Então é só para você saber realmente qual é a diferença de croquis e de desenho ou ficha técnica. Eu vou te mostrar na prática como é que eu faço ficha técnica e depois eu vou dar algumas dicas essenciais que eu acho importante você trabalhar ali na ficha técnica para que a sua comunicação se torne super eficiente e com menos erros possível, tá bom? Vou colocar na tela então duas referências. Então é como se eu estivesse simulando aqui. Vou passar o desenho de uma blusa. Pesquisei e aí na tela vai aparecer para você duas referências de blusa que são detalhes que eu quero usar na peça, né? Que eu vou desenvolver agora, que eu vou passar. Então eu vou desenhar aqui, vocês vão ver aqui na tela eu desenhando, vou colocar, vou preencher ali as informações, os dados e depois em seguida eu falo para você alguns pontos importantes que eu acho que você não deve deixar de fazer, né? De preencher, de colocar na sua ficha técnica, tá bom? Vamos lá? Então ó, Gabi, o que você precisa? lápis, borracha, caneta para passar no desenho e escrever e uma régua. Então o que eu vou fazer? Eu vou delimitar aqui primeiro, ó, o comprimento da blusa que eu quero, né? Aqui ela tem cava, então... E olha só como que fica a ficha técnica pronta, né? Ela tem todas as informações e agora eu vou dar alguns pontos que eu acho, assim, fundamentais você não deixar de colocar na ficha e que eles ajudam muito nessa comunicação de estilista, né? Com o modelista. O que eu acho importante? Colocar uma amostra do tecido na ficha. Para o modelista conseguir, no primeiro momento, sentir um pouquinho, mesmo sendo uma amostra pequena, eu acho importante. E é importante também porque a pessoa que vai cortar a piloto, isso facilita também. Quando você escreve lá no cabeçalho, qual o tecido que é? Se tem um código, escreve o código. Tem o fornecedor do tecido, escreve o fornecedor a composição e coloca um pedacinho. Porque aí não tem dúvidas na hora da pessoa que vai cortar a piloto para ela saber qual é o tecido exato que essa piloto é para ser feita. Então você deve colocar o máximo de informações sobre toda a matéria-prima e os processos que aquele modelo exige. Então, coloque o que é o tecido, coloca se vai aviamento, qual aviamento, se tem estampa localizada, se tem bordado manual, se vai para a tinturaria. Escreva se determinado processo vai ser antes ou depois da peça pronta. Porque, por exemplo, a pliçado. Tem efeitos de pliçado que a pessoa corta, costura um pedaço, depois manda pliçar só um detalhe. Ou então, ah não, vai ser tinturada a peça, então tem que montar a peça inteira para depois tinturar e conferir o encolhimento. Então, esses processos, você tem que escrever a ordem deles mastigadinha, bonitinho. Para que as pessoas que pegarem essa ficha, elas entendam como aquele modelo vai caminhar, né? Na produção. Eu acho muito importante o quê? Ter esse boneco na ficha técnica. Porque aí, desenhando em cima desse boneco, primeiro que você cria um padrão. Todos os seus modelos vão ter aquele mesmo tamanho. E esse boneco não é só para deixar a ficha mais bonita. Esse boneco serve para guiar o modelista. Então, se você desenha a manga acima do cotovelo, o modelista sabe se é logo acima, se é bem mais curta, se é uma manga japonesa, o comprimento da peça, se é no umbigo, se é, parece quatro, cinco dedos abaixo do umbigo, a altura do decote, se é colado no corpo ou se é mais soltinho. Então, tudo isso, o modelista, quando ele bate o olho numa ficha técnica que tem o corpinho embaixo, ele já consegue entender melhor. Colocar o máximo de fotos ilustrativas possível. Então, muitas vezes, minha ficha técnica parece uma montagem de Frankenstein. Porque aí, ah, não, eu quero o volume dessa manga, mas eu quero o formato desse decote, mas eu quero o volume desse corpo e com esse detalhe de amarração. Então, assim, quanto mais fotos ilustrativas de exatamente o efeito que você quer, você conseguir colocar na ficha, fora o desenho, já ajuda muito o modelista também. Para ele conseguir visualizar exatamente o volume que você quer, o comprimento, o shape, né, tudo isso. Coloque também o máximo de informações sobre medidas e acabamentos, usando flechas e escrevendo na ficha. Aí, como você está vendo que eu fiz na minha, né. Trocar ideia com o modelista também é muito importante. Eu faço isso muito, ainda mais que eu trabalho dando consultoria. Então, eu não estou todos os dias, o dia inteiro na mesma empresa. Então, se eu não deixar as coisas muito bem encaminhadas, muito bem explicadas, começam as coisas a não acontecerem, né. Porque aí a pessoa fica com dúvida e aí tudo começa a ficar mais complicado. Mas uma vez que eu deixo ali tudo especificado, tudo bonitinho, com o maior número de informações possível, e ainda por cima eu passo, na hora de passar com o modelista, eu troco muita ideia. Eu sempre escuto o modelista, porque tem muitas sugestões que eles dão, que facilita muito na hora da produção, né. Seja um acabamento, ou de repente, ah, não tinha cava, mas coloca a cava, porque aí fica mais fácil para fazer esse tipo de decote. Então, eu sou muito fácil, né, para mudar alguma coisa e adaptar o meu modelo, para que ele se torne um modelo que flua no desenvolvimento e flua na produção. Né, isso eu acho muito importante ressaltar, porque eu vejo que tem muitos estilistas e pessoas que desenvolvem produto, que elas querem fazer só do jeito delas e o acabamento do jeito delas, que elas pensaram. Mas assim, às vezes mudando o acabamento, mudando um detalhe ou outro, não vai mudar aquela alma da peça, não vai mudar o detalhe principal que você queria e vai facilitar muito na produção. Então, tenha sempre isso em mente. O modelista é seu aliado, ele não é seu concorrente, ele não é seu inimigo, né. Muitas vezes você abre mão, eu chego e falo para o modelista, ó, por exemplo, é essa peça que eu desenhei. Para mim, qual que é o ponto forte dela, o ponto chave? É amarração. Aí eu falo, olha, fulana, amarração é o ponto chave. O que tiver que mudar para facilitar na produção, você me fala agora, que aí a gente já discute e eu mudo, né. Se não for ficar uma coisa feia, né, dentro dos padrões e tudo, eu modifico. Porque o importante é ter essa amarração. Agora, se a manga é um pouquinho mais comprida, mais curta, entendeu? Então, assim, esse modelo específico que eu desenhei, especificamente, ele é fácil. Mas existem modelos que podem ter alterações maiores, mas que não vão perder a alma e você vai ganhar tempo na produção. E sempre tenha em mente, né, se um modelo já deu muito trabalho para ser pilotado, né, não conseguiram costurar com facilidade, o tecido não estava ficando legal naquele modelo. Assim, se é um modelo que na pilotagem ele começou a dar muito trabalho, cuidado. Isso já são sinais de que na produção pode vir pepinos ainda maiores e piores. Então, pense bem, analise se realmente vale a pena continuar com aquele modelo do jeito que está, ou se você modifica alguma coisa para facilitar na produção, ou se, de repente, até aquele modelo você troca de tecido e faz um modelo diferente para esse tecido que está dando problema. Então, essas coisas na hora de fazer as pilotos, de passar desenvolvimento, é muito importante você ter essa mente aberta e essa sensibilidade para ver as coisas que estão fluindo e as coisas que é melhor já mudar agora, para não ter pepinos maiores na produção. Outra dica que eu tenho para você também. Use o verso da ficha para fazer anotações na hora da prova de piloto. Então, é muito importante, você coloca a data, então, na frente da ficha você coloca a data que você passou para o modelista. Atrás, você já coloca a data da primeira prova de piloto e você coloca ali, ok, ou então, se tiver correções, modificações, você escreve. Se tiver que ser repilotado, vai repilotar. Se não tiver, tudo bem. Por que é muito importante ter esse histórico? Se chega alguma hora na hora de desenvolvimento que começa a criar gargalo, você vai pelo menos conseguir detectar se esse gargalo está na hora de estar ali na produção, na parte do desenvolvimento de modelagem com pilotagem. Porque aí você vê aqui, se é uma piloto que teve que ser refeita ou que teve que ser feita, você já olha a data que você passou a ficha e a prova, e a primeira prova da piloto. Quanto tempo levou? Aí você já consegue analisar, nossa, está demorando muito para essas pilotos ficarem prontas. Ou então, não, está num timing bom. Aí depois você olha ali, teve a prova e aí teve que remontar? Quanto tempo levou? É um tempo razoável? Ok, está dentro do esperado, do padrão? Ou não? Ou então, teve prova, pequenas correções e já mandou para a produção. E aí lá na produção vai ter a data de quando aquele modelo foi cortado. Aí você consegue analisar isso também. Nossa, demorou demais para chegar ali na produção? Então, essas datas é muito importante colocar. E eu acho que a ficha é um instrumento ótimo para você centralizar isso. Então, aqui você coloca a data da prova e as correções da prova e até também para depois conferir. Depois, quando vem a produção, de repente chegou com alguma coisa estranha, aí você volta ali nas suas anotações de correção de piloto e vê. Isso daí foi percebido na piloto, mandou, foi corrigido, não foi? Se foi corrigido, então será que foi na oficina ou foi na hora de cortar? Mas assim, quanto mais informações você tiver e de um jeito mais organizado, você consegue depois ver aonde você está falhando mais, aonde a sua empresa está falhando mais e solucionando. Porque não é para virar uma caçada aos culpados, uma caçada a quem está errando. Lógico, se uma pessoa começa a errar muito, você tem que conversar com ela. E aí você vê se a pessoa melhora, se não melhorar, infelizmente, tchau. Mas o motivo principal não é isso. O motivo principal é o quê? Para melhorar os processos. Então, se você descobre onde é que está tendo todo aquele gargalo, onde as coisas estão emperrando, você consegue analisar o que está acontecendo e colocar soluções que realmente desafoguem aquilo ali, né? Então, essa também é uma dica legal de uso da ficha técnica. Então, Gabi, é assim que eu trabalho com ficha técnica, né? Espero que eu tenha te ajudado, espero que você tenha entendido, espero que você adote realmente a ficha técnica no seu cotidiano. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma parte que você gostaria que eu explicasse melhor ou que eu me aprofundasse, deixe aqui nos comentários, não só a Gabi, mas qualquer outra pessoa que está assistindo esse vídeo agora, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um joinha, né? Deem um like, compartilhem, divulguem para os seus conhecidos, para os seus amigos que trabalham na área, porque conhecimento dividido, ele se multiplica, ele nunca acaba e ele só tende a melhorar tudo, para todo mundo, né? Então, vamos sempre trabalhar com essa mentalidade de dividir, de multiplicar, de todo mundo ganhar e crescer juntos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem também sugestões para outros vídeos, deixem aqui nos comentários. E até a próxima! E até a próxima!